Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Mais um 3x2, foi diferente do que aconteceu no campeonato brasileiro, mas é mais uma vitória. E é uma vitória que tem algumas questões que a gente precisa tratar aqui, tem um significado diferente e a gente precisa fazer observações sobre o time do Internacional. Mas, comemorar, o Inter tem, com uma rodada de antecedência, o primeiro lugar garantido na primeira fase do campeonato gaúcho. A minha análise do jogo, a partir de agora, neste conteúdo que sempre tem a força de KTO. KTO.com te registra lá pra dar uma brincada, 20% de freebet, utilizando o cupom VAGUINHA. Vai lá, não acertei, e eu quero começar por aí. A minha aposta foi um sonho, que eu tive na noite de sábado pra domingo, um 4x0, acordei achando que tinha ganhado dinheiro e tal, mas a realidade aqui do jogo, aqui no estádio Beira Hilton, aqui na cabine da Gaúcha, foi bem diferente. O Inter sofreu, e sofreu por suas deficiências, em primeiro lugar. O domínio de jogo, a gente já imaginava que o Inter teria, o Inter gosta de ter a bola, os jogadores gostam de ter posse de bola e de criar oportunidades, algo que faltou pro Inter nos primeiros 45 minutos. Mas o Inter se assusta quando vê o Gustavinho querer jogar a bola. E quando ele sofre uma falta pelo lado esquerdo, parece que o Inter se assusta com o jogador. E dá uma pane geral a ponto do René fazer um gol contra. Num cruzamento que vem da esquerda, despretensioso, não tinha pressão pra cima do René. Ele sentiu insegurança no Antônio e resolveu recuar, ao invés de afastar, e acabou fazendo um gol contra. E aí, por algum momento, eu cheguei a pensar o seguinte, meu Deus do céu, nós vamos entregar um Clássico Granal de mão beijada, tendo mais time, tendo mais qualidade. E o Inter teve muita dificuldade pra chegar ao gol do Grêmio. Teve um chute do Ener Valencia no começo do jogo, é o que o goleiro Marquezine fez a defesa, que eu tenho que falar sobre o que aconteceu com o Valencia antes do jogo. E teve a chance com o Maurício, que começou como titular, ele recebe do Alan Patrick entre as linhas do Grêmio e dá um chute forte no canto esquerdo do goleiro argentino no Grêmio pra fazer um a zero. A partir daí, e esse era o pior momento do Inter no jogo, tá gente? Esse era o pior momento do Internacional na partida, tá? O Inter sofreu pra chegar ao gol do Grêmio, nos primeiros 45 minutos foi isso, bola alçada na área, a zaga do Grêmio tirando, e o Inter não conseguindo ter efetividade nas ações ofensivas. Termina o primeiro tempo com um a um, que é frustrante. E começa o segundo tempo, onde o Renato começa a soltar um pouco mais o time do Grêmio, e o Inter encontrar dificuldades. O Inter, não, não, enevalência isolado no ataque, é, Wanderson não conseguindo ganhar no mano a mano nenhuma disputa com o lateral direito João Pedro do Grêmio, o Alan Patrick com uma atuação muito apagada, e aí eu tive muita sorte, né, de falar, olha, tá na hora de colocar o Alário em campo, né? Mas antes disso, o Grêmio faz o 2x1. O Grêmio faz o 2x1 com o Gustavinho, e mais uma falha do sistema defensivo do Inter com a participação do René. E eu vou ter que falar sobre o René, porque o Cudê falou sobre ele na entrevista coletiva. O Vidiassanti passa no meio da defesa do Inter, preocupada com o Gustavinho, e faz o gol do Grêmio 2x1. O Inter passou seis meses procurando um parceiro de ataque pro Ener Valencia. E eu entendo que a memória recente do time tá muito ligada à presença do Maurício, do Alan Patrick, chegando, né, encostando no Ener Valencia, eu entendo tudo isso. Mas o debate, o grande debate do segundo semestre do ano passado foi, o Ener Valencia não é o 9 terminal, o Ener Valencia precisa de um outro 9 ao lado dele. Contratamos o cara e ele ficou no banco. Eu até entendo os motivos da falta de ritmo do jogador, de não estar bem tecnicamente, tinha feito apenas um gol, mas contratado pra fazer o que ele fez. Pra dar presença, inclusive numérica, entre os zagueiros. Então, a zaga do Grêmio, que tava dominando o Ener Valencia, começa a ter dois jogadores pra se preocupar. E quando cuida de um, descuida de outro. E foi aí que saiu o gol de Alário. A estrela de Alário brilhou em clássico, Granal. Jogador decisivo, acostumado a jogar com a camisa do River Plate, fazer gol em clássico contra o Boca. Fez em mais um aqui, mais um clássico aqui em Porto Alegre, agora o clássico Granal. O Inter empata o jogo, mas continua com essa dificuldade para penetrar na zaga do Grêmio. Arbitragem muito ruim do Anderson Darongo, mas que tem um acerto que decide o jogo. No último lance da partida, ou no penúltimo lance da partida, o Alan Patrick recebe entre as linhas do Grêmio, e aí sobra a qualidade do camisa 10. Sofre um pênalti claro, e vocês podem reparar na imagem que o Anderson Darongo, no primeiro momento, corre pra marcar a falta na entrada da área, e eu acho que alguém avisa ele que foi pênalti, e aí ele vai lá e marca o pênalti, e o Alan Patrick baixa com categoria pra fazer o gol da vitória do Internacional. Quando a gente chega ao Beira-Rio, chega imaginando um jogo mais fácil, como fora lá no Campeonato Brasileiro. O que a gente encontra é um jogo difícil. Mas a análise final é, o Inter venceu o jogo, e venceu dando um gol para o Grêmio. Dando um gol para o Grêmio. Nem os jogadores do Grêmio acreditaram no que o René fez. Então o Inter venceu mais uma, e termina com larga vantagem a primeira fase do Campeonato Gaúcho. Análise geral, sistema defensivo, Robert Renan, um pouco inseguro. O Anthony teve algumas falhas de indecisão. Golero jovem, os experientes têm que ajudar, o René tem que jogar essa bola na arquibancada. O Busto tem que jogar pra fora a bola. Quase que o Grêmio faz o segundo ainda no primeiro tempo. Momentos de indefinição. Sobre o René, o Eduardo Cudê voltou a falar sobre... Não consumam M, né? Falando, dando um recado pro torcedor do Inter. Eu fico muito à vontade pra falar sobre isso, porque sou um defensor do René. E eu concordo com tudo que o Cudê disse sobre o René. A importância que ele tem de fazer a saída de três, de fazer cruzamento, de fazer recomposição. Mas a gente precisa, quando ele vai mal, reconhecer. Eu até entendo esse movimento que faz o Cudê, que é de proteção ao jogador. Ele protege... Ele protege o seu jogador. E tá certinho o que tá fazendo o Eduardo Cudê. Agora, eu, que sou um dos maiores defensores do René, fico preocupado. Quando ele não acerta a passe, quando ele não acerta cruzamento, quando ele perde dividida e quando ele faz gol contra. Defender o indefensável, também não. O que aconteceu no início do jogo, no aquecimento, é algo pra pensar. O Bustos não pode machucar o René Valência no aquecimento. Eles querem me enlouquecer. Espero que isso não se repita. Eu não sei se é pilha de vestiário, eu não sei o que que é. Mas isso não pode se repetir. Em resumo, achamos, todos nós, que seria mais fácil. Não foi. Foi difícil. Mas uma coisa, ninguém errou. A qualidade fez a diferença no final. A qualidade de um time que tem um camisa 10 e venceu o futebol. Kahneman praticou o antijogo em quase todas as jogadas. Ele fez a parte dele, como o grande zagueiro que é. O árbitro, que tinha que ter marcado falta, puxão e ter dado cartão amarelo, não fez. Então o Kahneman, sem o VAR, fez muito bem a parte dele. Mas a qualidade venceu o antijogo. Alan Patrick, no último lance, decidiu. E nós vamos decidir tudo aqui dentro. E aqui dentro fica tudo mais fácil. Abraço, até a próxima. Se inscreve no meu canal, ativa as notificações. Vamos, Colorado! Ator! Ator!